Em Minas Novas, no Vale do Jequitionha, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão em desfavor de um homem. O inquérito foi finalizado e remetido à justiça, sendo que o investigado preso e um parceiro foram indiciados por tráfico interestadual de drogas. Segundo as investigações, eles teriam intermediado a aquisição e transporte de mais de 13 quilos de maconha e 190 papelotes de pasta base de cocaína de São Paulo para Minas Gerais. Por isso aí, interestadual, entre dois estados. Os entorpecentes foram apreendidos e o suspeito estava foragido desde novembro. Eu falei no plural uma hora aqui, porque tem outras pessoas envolvidas aí, né? Mas esse mandado de prisão foi cumprido em desfavor desse homem em Minas Novas. A polícia não para de trabalhar, né? Não para.